Olá, pessoal! Aqui é a professora Adriane Gomes e agora nós vamos falar sobre o gênero de protozoário Sarcocistes. Bom, em relação aos Sarcocistes, a gente tem três espécies de importância. O Sarcociste cruzi, cujo hospedeiro definitivo é o cão. O Sarcociste hirsuta, cujo hospedeiro definitivo é o gato. E os Sarcocistes hominis, cujo hospedeiro definitivo são os primatas, em especial o homem. Bom, como hospedeiros intermediários, nós temos animais de produção. Então, bovinos, ovinos e suínos em especial. Em especial essas três espécies. Mas, o Sarcociste cruzi vai ser o mais importante para a gente. Por quê? Porque ele é o mais patogênico, ou seja, o que causa mais lesões nos hospedeiros intermediários, nos animais de produção. Os Sarcocistes hirsuta e Sarcocistes hominis, eles não são muito patogênicos, não. Então, na maioria das vezes, nem sinais clínicos eles causam. Então, por isso que o Sarcocistes cruzi vai ser o mais importante para a gente, porque ele é o que vai causar sintomatologia. Então, novamente, nós temos um protozoário, cujo cão é o hospedeiro definitivo, e as lesões, os principais sintomas vão aparecer em animais de produção. Mais um motivo para a gente manter a sanidade do nosso cão em dia, principalmente se é um cão de propriedade rural, um cão que tem acesso a esses animais de produção. Morfologicamente, mais uma vez nós vamos nos deparar com quem? Com as mesmas estruturas, ou pelo menos com estruturas muito parecidas, com as estruturas que aparecem no ciclo de Toxoplasma. Então, Sarcocistes, ele também vai apresentar formas de meia-lua, similares às bananinhas do Toxoplasma. Ele também apresenta cistos tessiduais. Aqui, porém, os cistos do Sarcocistes são cistos mais alongados, que acompanham a disposição das fibras musculares. Quando a gente observa esses cistos, eles são cistos esbranquiçados, alongados, e são cistos de casca fina. Eles têm uma parede fina, uma cápsula fina. Bom, e novamente a gente vai encontrar os cistos. Esses os cistos, porém, eles continuam apresentando, quando esporolados, temos dois esporocistos, cada um com quatro esporozoítos dentro. Bom, pessoal, como que funciona, então, o ciclo biológico dos Sarcocistes? Em especial, os Sarcocistes cruze, que a gente tem aí os canídeos como hospedeiros definitivos. Então, os Sarcocistes cruze, o ciclo dele, perdão, se inicia quando esses canídeos ingerem os cistos tessiduais presentes nos hospedeiros intermediários, em especial, bovinos e suínos. Bom, dentro do hospedeiro definitivo, ocorre, então, o processo de gamogonia. Então, a gente tem a reprodução sexuada, a gente tem a formação dos microgametócitos, dos macrogametócitos. Ocorre a fecundação, dando origem ao oocisto. Esse oocisto é eliminado nas fezes não esporulado e aí, no ambiente, acontece a esporulação. Bom, então, o oocisto esporulado, ele também é composto aí de dois esporocistos, cada um com quatro esporozoítos, eventualmente pode haver ruptura do oocisto, dando origem, então, perdão, liberando somente o esporocisto. Bom, esse esporocisto, que foi eliminado pelas fezes, ele contamina o alimento do animal de produção, do bovinho, do suíno. E aí, dentro desse hospedeiro intermediário, acontece a merogonia, que é a reprodução assexuada. E aí, a partir da merogonia, né, forma-se, então, uma célula gigante, multinucleada. Essa célula sofre, aí, septações ao redor desses núcleos, dando origem a diversas novas células, que são chamadas de merontes. Os merontes, eles continuam, então, repetindo esse processo, né, dando origem a novas merogonias. A gente pode ter, por exemplo, três gerações de merogonias. E aí, dá tempo do sistema imune reconhecer a presença desse parasito. E quando o sistema imune reconhece esse parasito, se inicia o processo de formação dos cistos. Até aqui, pessoal, tudo muito parecido com neóspora, tudo muito parecido com toxoplasma. O que a gente vai ter de diferente no ciclo dos sarcocistes? E aqui eu peço muita atenção de vocês. Grifa texto fluorescente, cinco asteriscos. Então, o que a gente tem de diferente na formação dos sarcocistos, que são os cistos de sarcocistes, é que ele tem seu interior dividido por septos. E dentro desses septos ficam, então, os bradiozoítos, mas ficam também um outro tipo de estrutura, chamado de metrozoito. Bom, os metrozoítos são as estruturas infectantes. Então, quando o carnívoro vem se alimentar, o canídeo vem se alimentar, ele se infecta ingerindo esses metrozoítos. Estou falando dos sarcocistes cruzes, mas lembrando que a gente tem sarcocistes cujo hospedeiro definitivo é o gato, sarcocistes cujo hospedeiro definitivo é o pão. Bom, e eu falei para vocês que tem também os bradiozoítos. Os bradiozoítos são os que vão dar origem a esses gametócitos dentro do hospedeiro definitivo. Eles vão se diferenciar em gametócitos. Então, lembrando, só para recordar, o sarcocisto tem seu interior dividido por septos, que são chamados de cistozoítos. E aí, dentro deles, a gente tem dois tipos de células. Os metrozoítos, que vão fazer a replicação assexuada. E os bradiozoítos, que vão dar origem aos gametócitos. Então, assim a gente fecha esse ciclo. Ok, pessoal? É um ciclo bastante parecido com o neospiritoxoplasma. O que a gente tem de diferente é a estrutura do cisto. E aqui, só para lembrar que isso tudo pode acontecer dentro do homem, no caso dos sarcocistos hominis. E esse homem vai se infectar quando ele ingere, então, carne crua ou mal passada, contendo os sarcocistos. Bom, pessoal, de novo, nosso enfoque não é a doença, e sim a morfologia e ciclo do parasito. Porém, só para dar uma situada em vocês, né? Eu falei que, no caso de sarcocistos, a patogenia, a sintomatologia, ela é maior no hospedeiro intermediário. Então, o que a gente pode encontrar de sintomatologia relacionada aos sarcocistos? Bom, primeiro, a gente tem que estar ciente de que a intensidade dos sinais clínicos, ela vai variar de acordo com o grau de infecção. Então, quanto mais cistos estiverem presentes nesse hospedeiro, maior vai ser a sintomatologia dele. Que tipo de sintomatologia? Os sintomas são bastante variados, né? Depende aí do sistema que está sendo acometido. Mas vejam, pode acontecer febre, anorexia, palidez de mucosa, corrimento nasal, corrimento ocular, dificuldade respiratória, enfim, prostração. E aí, em seguida, esse animal passa a emagrecer muito rapidamente, e inclusive, tem um detalhe interessante, que ele começa a apresentar perda da vassoura da cauda. E, em seguida, o animal vem a óbito. Claro que a gente também encontra outros sintomas, né? Inclusive, sintomas reprodutivos, como retenção de paciente, aborto. Eventualmente, o animal até nasce, né? O feto nasce, porém, ele nasce um animal fraco. Então, são aí sinais clínicos associados às infecções por sarcocistes dentro de uma propriedade. Pessoal, aqui é um sarcocisto, né? Um cisto de sarcocistes em músculo de peito de pato. Tudo bem que pato não é um dos hospedeiros principais que a gente está mencionando hoje, mas o legal é que dá para ver perfeitamente a estrutura do cisto. Então, observem que ele é uma estrutura esbrançada, alongada, e que acompanha a disposição das fibras musculares. É perfeito. E o interessante dessa imagem é que ela dá uma dimensão para a gente da quantidade de sarcocistos presentes na musculatura desse animal. Então, quando a gente fala, nossa, o hospedeiro intermediário vai estar com um cisto, a gente pensa um cisto aqui, um cisto ali, observem a quantidade de cistos presentes nesse animal. E aqui, a histologia de um cisto, né? A gente consegue observar aqui o tecido muscular esquelético, né? Muscular estriado ao redor do cisto. E, gente, aqui a gente consegue ver, olha só esse brado zoito aqui, que perfeito, né? Em formato de bananinha, de meia lua. Perfeitinho a gente consegue observar dentro desse sarcocisto. Bom, pessoal, nós falamos muito sobre a sarcocistis cruzi, porém, a gente tem um outro sarcocistis de importância em medicina veterinária, que é o sarcocistis neurona. O sarcocistis neurona, ele é o causador da mielencefalite protozoária equina, também chamada EPM. Ele tem como hospedeiro definitivo os gambás de Délfis virginiana e de Délfis albiventre. E como hospedeiro intermediário, os equinos. Na verdade, eles são praticamente hospedeiros acidentais, vocês verão mais adiante. Nos equinos, esses sarcocistis, eles se localizam, então, em cérebro e medula espinhal. Então, ele provoca sintomatologia neurológica nesses animais. O ciclo do sarcocistis neurona, ele é muito similar ao ciclo do sarcocistis cruzi. Então, ele acontece normalmente na natureza, sem a presença do cavalo. Então, nesse ciclo, o que acontece? O hospedeiro definitivo, que é o gambá, ele elimina os cistos que vão se por lá na natureza. Esses os cistos são ingeridos pelos hospedeiros intermediários, que são diversos animais silvestres. Dentro desses animais silvestres, ocorre a merogonia e ocorre a formação dos cistos tessiduais. Uma vez, então, que o hospedeiro definitivo ingere essa musculatura, presente aí nos hospedeiros intermediários, ele se infecta e reinicia o ciclo. Bom, o que pode acontecer é que, eventualmente, em virtude dos desmatamentos, esses gambás acabam procurando abrigo nas propriedades rurais, procurando abrigo, procurando alimento, e aí eles contaminam o alimento dos equínos com os cistos. Então, o equíno vai passejar, ou o equíno mesmo vai ingerir uma ração que esteja contaminada com os ocistos. E o que acontece é que ocorre, então, a presença dessas formas imaturas de sarcoxistes no sistema nervoso central desses equínos. Então, tanto no encéfalo quanto na medula. Então, é por isso que a gente observa essa sintomatologia neurológica nos equínos acometidos. Ah, então, ele não pode ser chamado de hospedeiro intermediário. Então, até pode, porque houveram alguns trabalhos que mostraram a presença de cistos tessiduais na musculatura do equíno. Então, embora ele seja um hospedeiro acidental, ele pode ser chamado de hospedeiro intermediário, porque ocorre aí, pode ocorrer uma evolução do parasito dentro dele. Muito embora a gente não tenha descrição de gambá se alimentando de carne de equínos. Então, assim, ele não fecha o ciclo, porém, ele é um hospedeiro e tem aí uma sintomatologia bastante importante e que não tem cura em cozinha. Então, pessoal, todo tipo de sintomatologia neurológica pode ser observado. Então, em coordenação motora, pode observar que esse animal está com uma certa dificuldade em se manter em estação, paresia, paralisia de algum membro, andar em círculos. Enfim, qualquer sintoma neurológico pode aparecer nesse momento, porque o encéfalo e a medula estão sendo acometidos. Bom, pessoal, por hoje era só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. E até a próxima!